Deixa eu falar com a Thaís Travessoli ao vivo, ela tá na esquina, bate-bate. É o seguinte, aqui, aqui a comunidade tem vez, meu amigo. Se eu tô aqui, né, se eu tô aqui é porque a gente tá representando você. E nós vamos ficar em cima até que os responsáveis resolvam essa situação. Porque ali é um problema realmente dramático. Eu tô vendo lá atrás da Thaís Travessoli, vejo que tem uma trincheira. Aí tem uma subida. E aí, ó, isso, Tonial, mostra pra nós. Obrigado, meu amigo. Olha aí, ó, tá vendo? Aí vem. Aí o carro que vai cruzar aqui, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Quer cruzar? Às vezes nem sempre tem visão. E dependendo da velocidade, que o que sai da trincheira... Opa, sobe. Não dá outra, né, Thaís Travessoli? Aí não tem como, né, Jásson? Fica difícil que acidentes não aconteçam neste ponto aqui onde nós estamos. E o que preocupa ainda mais, porque é o momento exatamente pra evitar acidentes de trânsito, evitar novas vítimas nos hospitais por conta da pandemia. E é exatamente por isso que pessoas que frequentam este ponto aqui, que precisam passar por aqui, chamaram a equipe do Balanço Geral pra pedir socorro, pra que alguma coisa seja feita neste ponto aqui. Pra localizar, nós estamos na Avenida das Torres, no cruzamento com a Dona Isabel Arredentora. O problema é claro aqui, né, Jásson? A gente acabou de mostrar, o Toniel vai mostrar aqui mais uma vez, olha só. Vamos mostrar ao vivo a tentativa de cruzar. Como o semáforo fechou lá pra lá do viaduto, então dá uma aliviada. Mas quando o semáforo tá aberto, que olha só, foi o que aconteceu agora, pra cruzar a Avenida das Torres é assim. Vamos mostrar. Perceba a velocidade de quem vem pela Dona Isabel Arredentora. O pessoal para aqui, dá aquela olhadinha, como faz pra atravessar. Tem que ter paciência. Enquanto isso, vou mostrar a fila aqui, ó. O pessoal começa a fazer fila. E cada um que chega aqui na sua vez, claro, respeita o pare. E agora vai, ó. Vamos ver se vai conseguir. Vai, o outro motorista também. E é exatamente neste ponto, Jásson, que os acidentes estão acontecendo. Pois é, situação complicada, né, Taísinha? Porque, veja bem ali, ó. O que será que precisava ser feito ali? Porque ali tem uma subida, né, doutora Marcia? O pessoal vem lá, ó, vem da Avenida das Torres, né? É tipo uma de uma trincheira ali, né? Que sobe. Aí sobe, veja bem, ó. Tá vendo? Dependendo da velocidade que vem e tal, né? Ou, às vezes, a pessoa aqui resolve arriscar, tá aí o acidente. Acaba acontecendo inevitavelmente. A visibilidade dessa região é muito ruim. Na Isabel Redentora, do outro lado tem um semáforo, por isso que dá esses momentos de pausa pra lá da trincheira, né? Eu trabalhei em São José, conheço mais ou menos a região e os problemas ali. Essa rua, ela é muito próxima de onde termina a trincheira. Então, fica... não tem um espaço em que possa se visualizar. Não acredito que um semáforo seria a solução, mas talvez um redirecionamento dessa via, porque fica muito perigoso ali mesmo. Ô, Thaís Travessoli, você chegou a conversar com alguém aí da Prefeitura de São José dos Pinhais, alguma autoridade de trânsito que pudesse falar sobre isso, Thaís? Tentamos, viu, Jásson? A produção do Balanço Geral fez contato com a assessoria da Prefeitura de São José dos Pinhais e até esse momento da nossa entrada ao vivo não recebemos nenhuma resposta. Cobramos, principalmente pra dar respostas pra essas pessoas aqui da região que chamaram a equipe do Balanço Geral. São pessoas que, principalmente, trabalham aqui nessa região e estão cansadas de ouvir um barulho, sair aqui e se deparar com mais carros batidos. Jásson. Ok, Thaís. Vamos continuar em cima dessa história? Vamos apurar mais, inclusive, né? Vamos tentar falar aí com quem organiza o trânsito aí nessa região, não é verdade? Pra tentar ver o que pode ser feito. O que pode ser feito pra melhorar e evitar acidentes. Porque, muitas vezes, a autoridade pública, às vezes, precisa acontecer uma tragédia pra tomar uma iniciativa. E é isso que a gente não quer. É isso que a gente não quer. E esse é o nosso papel. Por isso que, às vezes, a gente pega no pé aqui, viu? É, por isso que, às vezes, a gente tem que pegar no pé. Porque é pra ver se dá, ó, um sacode, uma corda, né? Ó, ó, tem um problema ali. Vamos lá resolver? Vamos tentar melhorar? Né? Esse é o nosso papel. Pra evitar que tragédias possam acontecer. Tá bom? Na pegação de pé. Precisa. 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 Tchau.